Pode te fazer uma perguntinha básica? Tem troco pra vinte ou pra quarenta? No pistão do escadão É só cobrar Errou, 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 errou no escadão É a conexão caprichada Troca do escadão Troca do escadão Vai passar noção É a piel do louco mal Que te deixa forte E é usar meu lance segurando Meu maló Tem sua safada que hoje é tudo normal Pode ir com o Vascaim O famoso louco mal Pode ir com o Joaquim O famoso louco mal Pode ir com o Jorge Alex O famoso louco mal Pode ir com o Rato O famoso louco mal Pode ir com o JJ O famoso louco mal Pode ir com o aquele Vai passar noção É o filho da puta Nada nada chamou no zap Ficou cheia de gracinha Ela achou que eu era bobo Ficou fodido Hoje eu tô com fome Quero cu e bucetinha Hoje eu tô com fome Quero cu e bucetinha Hoje eu tô com fome E tu vai tomar a chota E tu vai tomar a chota E vai tomar a chota Hoje eu tô com fome Quero cu e bucetinha Hoje eu tô com fome Quero cu e bucetinha Hoje eu tô com fome E tu vai tomar a chota E tu vai tomar a chota E vai tomar no cozinha Não vou melhorar pra dois carros da mulher Tudo prolitorado, mas nada nem freio Não vou melhorar pra dois carros Não há tropa do homem, não há tropa do homem Avisa pro maladrax que a tropa tal é bicha, pô! Tô com o chão, pô, 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 o quão Tô com o intubitão, do complexo da bachana O general sopravado Fazer ninguém que arreba lá do lado Os fuzidos do rapado geral Por farofar a falta dos dados O rapado general Por farofar a falta dos dados Pois fala de noixão no dia a dia A nota que andou Se tenta a bola, por favor Já te falei, você quer guiar Só vou gastar energia Tô cama, não te esmolgar Os piados, o ajadão Espreme seu batalhão Já te falei, se tenta se complicar Pois olha, o estômago na pista Tá ficando na boca É trinta, é trinta na rajada de trocada Ela parou de robocop Porque geral ouviu um barulho da rajada Tudo veio tentar sair Ela parou de robocop Porque geral ouviu um barulho da rajada Tudo veio tentar sair Para o marulho da rajada Você tem certeza que tem uma na Aboriginal e essa exatamente quem необходiu ela não vai tentar sair Ela não vai estar Não vai estar Buscadão 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 Buscadão